Pô, rapaziada, a Apple revela a data que vai revelar o iPhone 15, que já vazou em vários lugares e tal, como seria o novo iPhone e tal, mas tá aí, ó, a Apple fará a transmissão no dia 12 de setembro, a partir das 14 horas, no Steve Jobs Beta, na Califórnia. O anúncio veio por meio de um convite enviado para a imprensa e os detalhes das cores da logo da companhia chama atenção, podendo estar um spoiler das novas cores do dispositivo. A imagem tá aí pra vocês verem. É, tem algumas cores aí, né, um azul mais claro, um mais escuro, cinza e tal, não sei o que. Ficou maneiro essa variação do logo da Apple realmente, né. E tá aqui, ó, sem grandes alterações, a expectativa é que o novo smartphone da companhia tenha a porta USB-C, que sinceramente eu acho uma grande, já era pra ser assim há muito tempo, pra você não precisar ter vários cabos pra vários dispositivos, USB-C pra tudo, é assim que tem que ser. Tá aqui, ó, já, quanto ao iPhone 15 Pro e Pro Max, esse deve ter molduras de titânio, engastes mais finos e grandes melhorias nas câmeras, tá. Então vamos ver o que vai ser anunciado e quem sabe tem um novo iPad aí, porque o iPad, eu curto, quer dizer, eu tô querendo enganar, eu também curto o iPhone, mas eu peguei o iPhone 14 Pro Max. Se eu for nos Estados Unidos, provavelmente eu faço ali a troca e tal, mas, né, vamos ver como é que vai ser. Tchau, 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 tchau.